Sustos de moto, episódio 118, bora que bora Vambora, já pegamos aqui a primeira A primeira merda, né, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Que susto Caraca Tava olhando pros carros, mané, vai tomar no cu, cara Quase que vai mesmo Olha só, mano, tô vendo aqui até no... Caralho, mano Vambora Eeei, Mael O motorista troca de faixa sem sinalizar Pô, ele tava com a mão fora do guidão, né Do guidão Cara, é muito duro como os caras entram e foda-se, né Bizarro O nome do vídeo é Sustos de moto E eu consigo me assustar com todos, mesmo estando avisado É, mas aí foda também, né Peço a vocês, mano, que assistam esse vídeo até o final, né Porque eu vou estar até explicando Sobre algumas coisas Primeiro eu quero começar, mano, com a... Com a batida atrás do Fox Como assim, Lu? Eu nem vi o que ia acontecer, mas tá bom Só sei que o cara é frio de uma vez P10 se atravessa no semáforo que está aberto para o motoca Pô, isso é sacanagem mesmo, né, cara Pô, com criança na... Puta que pariu É de uma irresponsabilidade fodida, né Porra, os caras saem atravessando e foda-se, cara Com criança na mão, mano Nenhum dos dois está reclamando com ninguém O cara falou um tamo junto dali Mas eles parecem que estão se xingando Mas na verdade eles não estão Eles estão falando que está tudo bem Só que de uma forma de briga, né De boa De boa, gravou Pizarro Tamo junto então, não? Tamo junto, mas eu estou falando que... Beleza Beleza, Celtinho Olha o que ele fez, amigo Ih? Meu filho, você ligou a seta e entrou Jogador, tá filmando Cadê? É, não dá pra saber porque... Porque não dá pra saber Jogador Meu filho, você ligou a seta e entrou Jogador, tá filmando Jogador, tá filmando Você ligou... Você ligou a seta e entrou Tá filmando, jogador Tá filmando Jogador, jogador Ah, agora se fudeu E na gravação não dá pra saber, né Tem essa Ei, 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 ei Isso aí é na minha França, né Filha da... Portugal Uepa Esse Uepa é muito lendário Mano, pô se desculpa Usaram o celular no volante O cara leva o papo reto Desculpa, pediu desculpa Tudo bom Desculpa segue o jogo Não tem jeito Pô, tenta inserir Quantas vezes você já pediu desculpa essa semana? De uma forma sincera Tá ligado? De uma forma sincera Sabe qual é? Pô, tenta executar mais um pedido de desculpa no seu dia Tá ligado? Papo reto, pô Começa uma vez por dia Tu vai pedir desculpa pra alguém Porque tu faz merda pra caralho durante o dia, né? Tu faz merda pra caralho Hoje eu pedi um desculpa pra minha mãe Sabe qual é? Porque eu não havia avisado a minha mãe Que o Ludieiro ia vir aqui na sexta Amanhã, inclusive Vem um advogado aqui em casa O meu advogado vem aqui em casa, tá ligado? Porque a gente vai Pô, tem que assinar um contrato Fazer o caralho a quatro E eu também não tinha avisado a minha mãe Aí minha mãe falou Pô, que história é essa Que vem gente aqui em casa amanhã? Eu falei, mãe Foi mal, cara Vem um advogado aí Sexta vem o Ludieiro Aí ela falou Pô, você não me avisa nada, cara Pô, a casa tá horrível Aqueles papos, né? A casa tá horrível Tudo mais Aí eu falei, pô, desculpa Você me desculpa? Você me desculpa? Essa é muito forte também Porque o desculpa banalizou, né? Agora, o você me desculpa Essa semana eu tô meio atolado Aí ela falou Tá tudo bem Tá bom? Beijo A merda tá fruta Presta atenção, cara Presta atenção, parceiro Então, mas você tem que prestar atenção, mano Ah, vai nessa, então Você tá em duas rodas Eu tô em quatro Acho que ele tá em quatro rodas Ele pode sair passando de cima de todo mundo Aí uma hora ele vai achar um cara Que tá em mais rodas do que ele, né? Aí chega um caminhão Aí joga dele pra ele se ligar O táxi sinaliza que vai entrar à esquerda Tá O Ronaldinho Pô, bota esse efeito, por favor Por favor, bota esse efeito Que zé bu... Você é doente, cara Porra, mano Não, não, não Eu vi o pisca ali, entendeu? Ah, ele veio pra cá justamente Pra o cara passar Pô, justo Às vezes ele bota esse efeito Ronaldinho Tu é doente, cara Porra, mano Tu é doente, cara Não, não, não Eu vi o pisca ali, entendesse? É que eu vi o pisca ali E aí eu... Não, eu ia atrás de novo Coisa ali quando eu vi o olho Tá, não Eu vi o pisca, porra Me cudeu Ele foi bem Não, não, tranquilo, mano Não, não, não Tranquilo Valeu, valeu, mano Porra, humilde Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Pediu desculpa Pediu desculpa Desculpa é muito foda Opa Ai, caralho Que isso? Que que é isso, meu Deus Ih, aí A foda foi atrás É brincadeira Cara, você tá louco Você tá louco Você quer matar alguém hoje, cara Você quer matar alguém, ô filho da f*** Como? Alguns dias depois Que isso? Que isso? Esse cara é azarado Porra, hein Esse cara é azarado Pra caralho, hein Ih, lá vai ele O Batman das rodas Das duas rodas Lá vai ele, ó Cê é louco Aí ele vai, né Ultrapassando todo mundo Por fora, né Cê tá louco Cê tá louco Cê tá louco Jogar pra lá Você vai jogar na contramão, cara Cê quer matar alguém? Cê quer matar alguém? O gasolina tá barata, né Ele voltou pra caralho Corno Aí Mas o gasolina tá barata Gasolina tá barata Ele tá em busca do conteúdo, né Tá certo, tá certo Até eu fiquei desanimada, sabe Tá Ai, caralho Esses cachorros são malucos Ai, quase Me dá risada, né Eu sabia que era pra gravar O cachorro quase mordeu minha perna Sai fora Muito doido, né Ai, deixa eu continuar Esse a gente já viu, né Não Não foi nessa rotatória aqui Que vazou óleo Não foi aqui? A preferência é minha, velho A preferência é de quem está na rotatória, né Tô ferrando Tô dizendo, mano Essa mulher tava distraída Do que que ela tá fazendo, velho Da vida Mano, deu bem que eu tava atento, velho Eu consegui apertar a buzina Frear Aqui em Brasília é tudo igual A ABS insalvo agora, hein Ó o outro Com o braço pra fora Olha lá Tem aqui pra fazer merda, paizão Ei, ei Porra Ô Casimiro Porra Tá desvindo aí Pô, que perdidão, mano Foi aí sim Pô, o Mike O Mike e o BC É azarado Pra um caralho, hein Porra Agora você veio de carona Com o Rafa 286 Olha lá Que susto, velho Atravessando Pô, você não tem agonia, não, cara De ele levantar a cabeça, não Não dá pra ver tudo Caralho, que sequência, mané Puta que pariu Quer morrer mesmo O vento no vestido Parece que a mulher tá assim, né Dançando uma Olha lá Rapaz, velho Você viu, velho Eu vi, pô Que viagem é essa mulher, pô Que viagem é essa É esse cara? Rapaz, velho Você viu, velho Que viagem é essa mulher, pô Caralho, é o cara do Que viagem é essa? Max Racing Pega a visão aí Você viu, velho Que viagem é essa mulher? Pãozinho agora, velho Que viagem é essa? Ai, 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 ai Gravei Vai pro Rafa Rafa Eita Gravei Vai pro Rafa Rafa É louco, hein Vamos pro Helios Rafa Caralho Que perfeição Isso é meu Rio de Janeiro Onde é que é isso? O que é isso, pai? Calma, fi É? Vai aonde, paizão? Parece que o cara foi na puta aqui, pariu Da porra Filha da... Vai, Bobão Fica olhando pra mulher, vai Cê é louco, mano Ei, paizona, mãezona Não sei se é paizão Foi mal, amigão Foi mal mesmo, paizão Cês viram, né, rapaziada Esse gravou Gravou mesmo? Gravou mesmo Cê é louco Coração ficou como? Porra Fica olhando Esse grupo de motocas Estava numa rodovia Na cidade de Maringá Quando decidiram ultrapassar Um caminhão Que trafegava pela baixa da direita Olha o que ele fez Olha o que ele fez Os motocas reduzem por conta de um radar que está logo à frente Caralho, que susto Caralho O Optibus Prime tá maluco Caralho, velho Que isso, irmão Olha lá o outro 205 por hora Olha só Tá barato, tá barato A gasolina tá barata Fica tranquila Olha só Oh, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, piso garoto Que coisa é essa, cara?